Ilha das Lendas deu um furo Ele pode estar a caminho Do time Academy da Laude Segundo a apuração de Luiz Choutana Que é o único que acreditamos Alguns testes já foram realizados E ele é o favorito para a midlane do time Ele atualmente Está na Rise Game Que é um time tier 3 Eu acho que ele dá gap Nesse Academy não acaba de mudar não Sim Eu acho legal Mas acho que ele mesmo falou que não queria jogar Academy Mas parece que ele teve que se render Estava no tier 3 Mas você é do dão Você foi no meio do split Você já estava contratado Gameplay estava pegada Estava fora de posição Estava pegada? Ou até os 15 min de jogo Tu era o melhor ADC do Brasil Estava pegada Depois dos 15 min Aí ficava um pouco esquisito Tá bom My bad E vocês viram a carinha do Minerva Na foto, mano? Eu vi Olha como ele era diferente Muito baby, né, mano? Ele era criancinha Bigzinho Magrinho Diferente, né? Magrinho E aí? Vocês acham que esse time da Laude Academy É mais forte? Da Laude? Ah, dá um grau, né? N e o gato É que o gato estava jogando mal, né? Estava jogando mal Então, o time inteiro da Laude Está jogando mal, né, mano? Sim Talvez pode ter sido É uma bomba no pé Mas Vamos ter o nosso amigo N Disneyland Presente Acho que vai fazer bem para o time Não sei se aquele rianzinho Tinha encaixado tanto Acho que desde o anúncio dele Eu já achei um pouquinho estranho Porque ele era Bom para o nível da Liberty Mas acho que para o nível da Laude Ele, tipo Para o time que eles queriam ter, né? Com o gato Eu acho que ele não se encaixava tão bem A Laude sempre tenta montar um dream team, né? Do Academy Sim Mas nunca rola